Capítulo 4. Precisamos de menos escola, não mais. A educação nem sempre foi sinônimo dessa escolarização forçada e ineficiente. Por meio de redes operacionais, as pessoas desenvolvem suas aptidões, além de ajudar os outros por meio da divisão do trabalho. A escola é uma dessas, porém é o tipo vampiresca, que tira das pessoas o tempo com a família e com a comunidade, sempre pedindo mais. Algo assim deve ser destruído, antes que continue a ferir gravemente a constituição das famílias e comunidades. Com isso, um dos elementos que mais prejudica a juventude deixará de existir, os falsos amigos, que nos moldam e nos transformam em conformistas, fazendo um simulacro de família que tão logo deixa de existir quanto o ano letivo acaba. As instituições modernas são outro elemento controlador, como a escola. No passado, se longe das trombetas dos reis antigos, você era livre para agir como bem entendesse. Hoje, o vínculo entre este Estado e Big Teach destrói essa liberdade. Kennedy, de forma estatista, dizia Não se pergunte o que seu país pode fazer por você, mas sim o que você pode fazer pelo seu país, onde vemos o Estado como a maior abstração já feita, tentando, a partir disso, simular e roubar o que temos pela família no quesito de sacrifício. Percebemos, ou percebíamos, antes do advento das redes sociais, que localidades isoladas, como cidades pequenas, tinham uma atmosfera peculiar para o aprendizado. Isso se dava justamente pela independência da intervenção institucional e da cultura massificada pelas redes sociais. A escola é prejudicial principalmente à família, tirando o tempo para que esta desenvolva atividades que instiguem a curiosidade de seus membros um pelo outro. Ela se apropria do tempo da família e depois critica a família por ter falhado como família. Como diz o autor, As crianças aprendem o que elas vivem. Coloque as crianças em uma sala de aula e viverão o resto de suas vidas em uma jaula invisível, isoladas das oportunidades presentes nas comunidades. Interrompa as crianças com sinos e cornetas o tempo todo e aprenderão que nada é importante. Force-as a implorar pelo direito natural de ir ao banheiro e irão tornar-se mentirosas e puxa-sacos. Ridicularize-as e evitarão vínculos humanos. Envergonhas e encontrarão centenas de maneiras de se vingar. Os hábitos ensinados em estruturas organizacionais de larga escala são letais.